Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu queria comentar com vocês sobre a votação do novo rework do League of Legends, aquela votação que a gente votou entre Stivana, Nocturne, Skarner, Trindamé e Kokumal, o resultado dela tá bem pertinho de ser revelado. Aqui a gente pode ver que o Rioter Heavy comentou que o resultado da votação do próximo rework do League of Legends será revelado ainda essa semana, então dá pra imaginar que quinta, sexta ou sábado a Riot vai mostrar quem venceu a votação para um novo rework no League of Legends, entre Stivana, Nocturne, Skarner, Trindamé ou Kokumal. Deixa um comentário pra eu ficar sabendo quem você acha que vai ganhar essa votação e em quem você votou pro próximo rework do Lawzinho. E se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!